Sérgio, sou o Jazz Sentem só como é que foi no dia do meu funeral Sou morto, e vejo o meu corpo no caixão E já não consigo me levantar Pois hoje é o dia do meu funeral Quem é que me vai dar a mão? Quem me tira, quem me tira esta solidão? Não sei, não sei Hoje é o dia do meu funeral Hoje é o dia do meu funeral Tinha tantos amigos Que hoje não vejo ninguém Foram todos embora Estou sozinho Mas está-te bem Sozinho Eu toco de você Sozinho Eu não quero Sozinho Eu amo de mim E os meus amigos não estão aqui Oh, não Agora é que eu já percebi Estou sozinho no meu funeral Quem é que me vai dar a mão? Quem é que me vai dar a mão? Oh, oh, yeah Quem me tira esta solidão? Oh, yeah Não sei Não sei, não Estou sozinho no meu funeral Estou sozinho no meu funeral Estou tão animando Estou sozinho no meu filho Teleplay Teleplay